E como a gente viu, sai hoje o pagamento de 600 reais para os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores. Vamos conhecer agora um pouquinho do perfil dessas pessoas. O auxílio de 600 reais para auxiliar trabalhadores informais vai ajudar Rodrigo a pagar as contas. Esse auxílio vai ser muito bom, vai estar ajudando muitas pessoas. Não é um momento difícil que a gente vai estar passando. Isso vai ser um dinheiro que vai estar ajudando para pagar uma água, uma luz, um boleto. Mas muita gente tem dúvidas. Sou autônoma, microempreendedora e no momento não estamos podendo fazer as vendas dos nossos produtos. Gostaria de saber se eu posso receber o benefício de 600 reais do governo ou de 1.200 reais, já que eu sou mãe solteira e vivo sozinha com meu filho. Sim, a Railane, por ser mãe e chefe de família, poderá receber os 1.200 reais por mês durante três meses, que é o prazo de duração do auxílio. Sou publicitária, no momento estou desempregada, sou MEI e por isso eu queria saber se por um acaso eu tenho o direito de receber o auxílio do governo no valor de 600 reais. Tem direito sim, Nayana. Todas as pessoas cadastradas no MEI, o microempreendedor individual, vão poder receber esse auxílio emergencial. Também estão na lista de beneficiários, o contribuinte individual ou facultativo da Previdência Social, o trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os beneficiários do Bolsa Família, que neste caso poderão escolher qual benefício é mais vantajoso. E há algumas exigências para ter direito ao auxílio, como não ter recebido mais de R$ 28.559,70 em 2018. Para receber o Vale, é preciso ter mais de 18 anos, renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até três salários mínimos por família e não receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial como seguro-desemprego, com exceção para o Bolsa Família.